O supermercado abre às 9 horas. O seu parque de estacionamento tem 6 filas. Cada fila possibilita o estacionamento de 7 carros. Cada carro tem 4 rodas. Quantos carros cabem no parque de estacionamento? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Então vamos reler isto. O supermercado abre às 9 horas. Bom, isto não nos interessa para o problema. Quando queremos saber quantos carros cabem no parque de estacionamento. Então não temos de nos preocupar com isso. Também não temos de nos preocupar com quantas rodas cada carro tem. Não nos estão a perguntar quantas rodas cabem no parque de estacionamento. Então podemos ignorar isto também. Aquilo que temos com que nos preocupar é com a quantidade de filas que o parque tem. E quantos carros cabem em cada fila? O que temos é, temos 6 filas, temos 6 filas e em cada fila cabem 7 carros. Vamos ter 6 grupos de 7. Ou, outra forma de pensar nisto, vamos ter 6 vezes 7 carros que cabem no parque de estacionamento. A quanto é que isto vai ser igual? Isto é, literalmente, 6, 7 adicionados. Isto é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último 7 parece estranho. 6. Agora vamos adicionar. Vamos adicioná-los. 7 mais 7 é 14. 21, 28, 35, 42. 6 vezes 7 é igual a 42. Cabem 42 carros no parque de estacionamento. Não acreditam em mim? Fiz aqui um pequeno diagrama. Temos 6 filas. Esta é a primeira fila. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Em cada fila cabem 7 carros. Podem ver aqui. 1, deixem-me fazer isto um pouco mais claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos carros estão ali? Temos 7, 14, 21, 28, 35, 42 carros no total. 6 filas de set. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obrigado.